Para preparar a massa do frango empanado nós vamos precisar de farinha de trigo, sal, um pouquinho de páprica, pimenta do reino, vamos colocando ali tudo, coloquei aqui alho em pó também e vamos colocando água aos poucos até ficar na consistência que a gente quer, é uma massa que não é muito rala e ela é assim levemente grossa tipo uma massa parecida com uma massa para bolo, vamos colocando um pouco mais de água que está precisando até dar aquele ponto que eu falei para vocês, vão misturando, misturando, vocês vão ver aí daqui a pouco até ficar uma consistência, uma massinha assim para poder empanar o frango, passar o frango nele e depois vou passar na farinha panko também aqui eu estou usando filé de coxa com sobrecoxa sem osso quem puder dá sempre preferência aos alimentos orgânicos ou naturais que não usam grãos transgênicos, não dá antibiótico para o frango, quem tiver condições é melhor para a saúde então a gente pega aqui o filé, passa na massinha que a gente preparou vamos mergulhar ela lá, tira o excesso para não ficar muito depois a gente coloca ela na farinha panko tirando o excesso aqui e passar agora na farinha panko cobre bem ela com bastante farinha, vira de um lado, vira de outro até ela ficar completamente empanada com a farinha escreve aí nos comentários, algum de vocês já fez um sanduíche assim, um frango assim empanada desse jeito, fica muito gostoso pessoal muito crocante, saboroso, delicioso mesmo então vocês estão vendo aí, estou virando de um lado para o outro para ficar com bastante farinha e agora vou colocar no air fryer pegar aqui um pouquinho de óleo dar uma pincelada para dar aquela cor, aquela crocância gostosa varia assim de 15 a 20 minutos e a cada 5 minutos mais ou menos, abre, passa mais um pouquinho de óleo para dar a crocância aí, aquela cor aqui ó, a gente dá aquela pincelada aqui a gente tem que tomar bastante cuidado porque ainda, como não fritou então, a farinha panko está bem solta a gente dá essas pinceladas assim ó, bem suave enquanto isso, vamos dar aquela tostada no pão aqui eu estou usando o pão brioche eu tenho a chapa aqui em casa do grill então, vou fazer aqui que é mais fácil para mim vamos passar uma manteiga passar uma manteiga no pão e dar aquela tostada para não ficar assim o molho né aqui eu vou usar o cheddar mas você colocar maionese ou qualquer outro condimento é, se você der aquela tostada aí, o pão não absorve e não fica aquela melequeira no pão né então, colocar na chapa aqui vamos dar aquela tostadinha olha só como ficou bonito vou mostrar para vocês como ficou o nosso frango, tá vendo? se você quiser ele um pouco mais moreninho eu deixei mais um pouquinho depois e bora partir para a montagem agora eu pego a parte de baixo do pão pego o nosso frango empanado que nós fizemos aqui na air fryer e vamos lá agora colocar o delicioso molho cheddar aqui que eu preparei olha só que delícia bem cremoso muito saboroso ficou muito bom colocando-nos sem miséria e colocar a tampa do pão um ingrediente um dos principais que eu esqueci de colocar o bacon pessoal fiquei muito triste depois que eu gravei eu tinha esquecido bora lá degustar agora e aí pessoal tudo bem com vocês? como vocês viram aí na preparação nós vamos degustar hoje esse sanduíche de frango empanado com cheddar então bora lá degustar deixa eu mostrar para vocês de pertinho como que eles ficaram é só então bora lá degustar pessoal deixa eu pegar esse do meio aqui que eu coloquei um pouco mais de cheddar já está até vazando bora lá degustar que eu coloquei É delicioso, pessoal. Nossa, muito bom mesmo. Com esse cheddar. Nossa, muito bom. 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 Minha-san são gostosa. Minha-san são gostosa. Minha, muito bom. Minha-san. Minha-san é muito boa. Minha-san é fria. O que é isso? Ficou super crocante E aí E aí 2 E aí E aí E aí E aí É muito bom. Esqueci de falar pessoal, uma água com limão aqui Parei de beber refrigerante, suco, dei uma cortada no açúcar para manter a dieta, tentar emagrecer, perder um pouco de peso Muito bom pessoal, façam em casa aí, vocês vão se arrepender, delicioso Isso aqui eu vou deixar para o meu pai e para a minha mãe, eu até comeria, acho que eu até aguentaria esses dois Mas eu vou deixar para eles, desculpa os barulhos aí, estou gravando de dia hoje Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações E fazer um comentário aí, beleza? Então, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau